Após paragem forçada devido à pandemia da Covid-19, a Rusga de São Vicente regressou às ruas de Braga para celebrar o Carnaval e proceder à leitura do testamento de Libório que decorreu no cureto da Avenida Central. A organização apelou à paz na Ucrânia e pediu uma salva de palmas a todos os que estão a sofrer na guerra. Não é possível no dia de festa que queremos celebrar ficarmos indiferentes à tragédia que está a acontecer ao povo ucraniano. Uma grande salva de palmas para eles. Vamos dar então início à leitura do testamento do finado, coitadinho. O lema deste ano é para toda a gente repetir O homem faleceu, nem a vacina lhe valeu. O homem faleceu, nem a vacina lhe valeu. O homem faleceu, nem a vacina lhe valeu. Toda a gente sabia que o falecido gostava da piroula. E eu dizia que lhe aquecia a tola. Obrigado a usar a máscara e a ficar em confinamento, o Libório senteu-se castrado de copos e de andamento. Ainda em confinamento e com as tascas fechadas, o Libório andava em sofrimento. Assim que teve o certificado Covid, correu as tascas todas em alto rendimento. No lano de peripécias, só tudo se afasta do Libório. Anda o país às avessas com tanto falatório. O Covid não nos larga, triste a nossa sina. Está sempre à espreita e acredito que é na idade de China. O homem faleceu, nem a vacina lhe valeu. Toda a gente. O homem faleceu, nem a vacina lhe valeu. No final da leitura do testamento, o desfile continuou até ao adro da Igreja de São Vicente, onde procedeu-se à queima do entrudo. O homem faleceu, nem a vacina lhe valeu. O homem faleceu, nem a vacina lhe valeu.